Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Olá, muito boa tarde pra você, estamos juntos sexta-feira, sua linda. Tudo isso e muito mais no seu, no meu, no nosso Pulseira de Prata. Chega mais a partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa após o horário eleitoral gratuito. A gente chega com o nosso Pulseira de Prata, girando com muita informação do setor policial pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região. Já quero mandar aquele abraço a você, produtor rural, você do sítio Chacaras e Fazendas, você aí que está dando aquela carona pra gente, ligadinho aqui no nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você também que está pelas redes sociais, os nossos internautas acompanhando a gente. Obrigado sempre. Tá aqui, ó, as nossas redes sociais na tela pra você participar. Cultura, TVC, JP News, MS. É o nosso Instagram e o nosso Facebook. E o nosso WhatsApp. O WhatsApp onde você participa, onde você manda a sua sugestão, onde você manda a sua pauta. Tá aí, ó, 992-34-4539. E hoje é sexta-feira, Nakamura. Sextou, hein? É, sextou? É dia de tomar aquela tubaininha sem gás? É dia de tomar aquele refrigerantinho que tubarão não bebe? Claro, tomar com muita consciência, né? Se beber, não dirija. E se for beber uma Coca-Cola, chama eu que eu tô junto. Vou com você, tá bom? Sexta-feira, dia 26 de agosto, tá começando mais um Pulseira de Prata. Eu quero mandar aquele abração especial, você que tá almoçando agora. Tá almoçando? Põe mais um prato na mesa, porque eu quero almoçar com você que está em casa, beleza? Ou você que tá indo trabalhar, bom trabalho pra você. Você que tá vindo do trabalho, vai descansar, bom descanso pra você também, tá bom? Bom saber que você tá no meio de nós. Bom saber que você tá do outro lado da telinha, ligadinho no nosso Pulseira de Prata. E atenção, vamos começando o nosso programa de hoje, trazendo os principais destaques que você vai conferir agora. A Polícia Civil, através do SIG de Três Dagoas, evitou um golpe, recuperou uma mercadoria e apreendeu dois homens em flagrante por estelionato e receptação. Já, já todos os detalhes. Ainda falando da Polícia Civil, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime de Fronteira, o DEFRON, com apoio da SIG, conseguiram aí apreender esses dois indivíduos aí, mandados de prisão, da Operação Persecútil. Já, já os detalhes. E a nossa equipe conversou com o comandante do Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Dagoas, sobre um evento que vai comemorar o 32º aniversário, inclusive já, já, lá no Batalhão, nossa equipe vai tá por lá também, trazendo todos os detalhes pra você. Essas e outras, meu querido, trago pra você agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Olha, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime de Fronteira, a DEFRON, com apoio da SIG, aqui de Três Dagoas, e da DENAR, desencadearam na manhã de hoje a Operação Persecútil, na cidade de Três Dagoas e Campo Grande. Essa operação, ela visa reprimir o tráfico de drogas nos estados do Mato Grosso do Sul. Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Essas apreensões aconteceram em residências. Dois mandados de prisão preventiva no município de Três Dagoas e um mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Campo Grande. Inclusive, essas investigações, elas começaram lá no mês de abril, quando, na ocasião, um Ford Ka foi apreendido no município de Dourados, pela Receita Federal, e carregado com 433 quilos de maconha. Ou seja, de lá pra cá, os policiais desencadearam essa operação e, na manhã de hoje, dois mandados de prisão foram cumpridos. Nossa equipe tava lá no momento em que a polícia, o Defron, chegou aí com os dois indivíduos. Conseguimos flagrar esse momento. Aliás, agradecer aqui aos policiais do Defron, né, que atenderam a nossa equipe. Obrigado pelo carinho aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, pessoal do Defron. Pessoal da SIG aqui também, de Três Dagoas, que conseguiram averiguar e chegar nesses indivíduos. Eu falo, né, eu falo sempre que o crime não compensa, e realmente o crime não compensa. Você comete um crime aqui, comete outro crime ali, você acha que você vai sair impune, mais uma hora, meu querido. Uma hora a casa cai. E quando a casa cai, sai da frente, porque a polícia chega e chega com tudo. Parabéns aí, a SIG, parabéns ao Defron atuando. A base vigia aqui, ó. Defron da base vigia, essa polícia de fronteira que atua pra trazer a segurança pro cidadão, pra todos os cidadãos treslagoenses, não só pra Três Lagoas, pra toda a nossa região, né, a polícia atuante aqui. Vamos seguindo com o nosso programa. Um homem foi preso ao ser flagrado pela polícia. Ele foi flagrado no momento em que ele tentava entrar numa residência pra possivelmente furtar essa residência. O Jean Martins tá conosco ao vivo. Ele tem todos os detalhes sobre essa ocorrência. E eu vou dizer pra você, viu, o negócio foi feio lá em Paranaíba. Foi feio. O pipoco comeu solto, né? E esse homem aí, ele foi flagrado. Não tem nem como ele falar que não. Não tem nem como falar que não. Já já a gente traz todos os detalhes então, produção. Daqui a pouquinho a gente traz o Jean. Já tá na tela? Ô Jean, boa tarde pra você, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata novamente. Dê uma lustrada na careca pra falar com a gente hoje. Tamo junto. Quais são as informações aí do setor policial que você tem pra gente aqui no Pulseira de Prata, Jean? Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, aconteceu um furto, né, na noite de ontem. Foi até inusitado porque o suspeito foi flagrado dentro do imóvel após uma denúncia. Então, um homem de 23 anos foi preso na manhã de ontem por suspeita de furto aqui em Paranaíba. E segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer em uma residência por volta das 8h50, onde estaria ali uma suspeita. Essa residência foi localizada na Ernesto Garcia Leal e onde um homem foi visto adentrando no imóvel. A estranheza dos populares é porque o imóvel, o proprietário do imóvel não estava lá na casa. Então, isso causou um pouco de suspeita que esse indivíduo poderia estar arrombando ali, ter um arrombamento daquela casa e, por isso, a polícia foi acionada. Depois dessas informações, rapidamente, o equipe policial foi ao local onde foi feita ali uma vistoria e, no interior da residência, a equipe policial deparou com esse suspeito, homem de 23 anos, tentando forçar a entrada da porta dos fundos, danificando ali o mesmo momento em que foi abordado e, durante a revista, foi encontrado em sua posse esses objetos que estavam sendo mostrados, o celular e também uma quantidade em moedas. Ele estava também portando ali algumas moedas. O aparelho celular LG, segundo os policiais, estava sem carga de bateria. Diante da situação e por ser também muito conhecido no meio policial, Rodrigo, é a figoria carimbada. Já tem registrado diversos BOs, diversos boletins no nome desse indivíduo aí. Só de furto, são mais de três boletins de ocorrência registrados desde 2019 e, além de outras ocorrências também, que os policiais identificaram ali, ao puxar a capivara dele, ao puxar no sistema, no CIGO, foi encontrado ali vários boletins, vários registros relacionados aí no nome desse autor. Diante dessas informações todas, diante dessa situação, o homem foi encaminhado aí à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A perícia criminal foi acionada, compareceu no local, diante aí do possível arrombamento da porta. Essas, então, são as informações para hoje, aqui direto de Paranaíba, Rodrigo. Ô, Jean, quer dizer então que ele foi pego em flagrante. Ele ia entrar na residência e aí acabou sendo pego. Ele não conseguiu entrar e ainda de quebra foi levado para a delegacia e está preso, é isso? Isso. Isso. Só foi possível, Rodrigo, diante da denúncia. Até, inclusive, é o que a polícia sempre reforça, a vantagem aí de a denúncia, de haver a denúncia em caso suspeito. Houve suspeita? Denuncia. Porque, através dessa denúncia, é que foi possível aí os policiais chegarem em tempo, né, encontrar esse autor aí dentro do imóvel, tentando ainda arrombar. Ele nem tinha ainda conseguido adentrar o imóvel, ele estava na tentativa de arrombar ali a casa e, diante da denúncia, foi pego. Mas a ficha dele, como eu disse, é uma ficha extensa, já é figurinha conhecida no meio policial. Figurinha carimbada, né, Jean? Obrigado pelas suas informações. Estamos juntos, viu? Um abraço para você e para todos aí. Valeu, esse é o Jean, trazendo as principais informações todos os dias. Ele está com a gente aqui, ao vivo, lá de Paranaíba. Nosso carinho, nosso abraço, pessoal de Paranaíba, acompanhando a gente. Vamos dar um pouquinho de assunto? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está acompanhando a gente, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. Ó, gente, ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC. Isso mesmo, você que está ligadinho com a gente aqui na TVC. São R$ 500,00 para você que compra nas empresas parceiras, R$ 500,00 para os nossos ouvintes e espectadores, telespectadores e R$ 200,00 para os vendedores e atendentes das empresas parceiras. Então, todo mundo está ganhando com essa nossa promoção, tá? Atenção, eu vou mandar um abração aqui para as empresas parceiras e você fica ligado. Você pode ir em uma dessas empresas parceiras, você vai lá que você já está concorrendo, tá bom? Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, também Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas 3 da Goas, RKM Máquinas. Pessoal também da Sol Imóveis, um beijo para vocês aí da Sol Imóveis, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refri Gás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e 3 Lagoas Solar. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCND Comunicação. E hoje nós tivemos o sorteio, você que não foi o sortudo ou a sortuda, hoje nós tivemos o sorteio, mas a gente já abre aqui para você participar. Então você já pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, pode mandar sua foto a partir de agora, está liberado para você participar no 992-34-4539, participa com a gente. Quem sabe você não é o próximo sortudo ou a sortuda a faturar aí quinhentão na próxima sexta-feira, viu? É, meu querido, aqui é sim, você participa, você assiste, você ouve a nossa programação e você ainda corre o risco de ganhar quinhentão. Gostou? E tem mais uma promoção rolando, não é só isso não. Então, nós estamos terminando, encerrando aí o mês de agosto, mas você ainda pode participar com a gente da promoção Agosto dos Pais, tá? Manda sua mensagem para o 992-34-4539, você vai preencher o nosso formulário, lá não precisa de senha não, tá? A senha do pulseira para o Pix Verde Amarelo é só o Imóveis, tá? Mas, lá na promoção dos pais, não precisa. Então, manda para a gente, 992-34-4539 e participa, tá bom? Grupo FCN presenteando você nesse mês especial, nesse mês dos papais. Vamos seguindo com o programa. Na tarde de ontem, agentes da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagoas e do Núcleo Regional de Inteligência, subordinados à Delegacia Regional de Polícia aqui de Três Lagoas, prenderam em flagrante dois homens. Um suspeito da prática do crime de estelionato e outro suspeito da prática do crime de receptação. Um comerciante informou aos agentes da SIG que indivíduos desconhecidos teriam utilizado o nome dele e os dados da sua empresa para efetuar uma compra de materiais metálicos de construção no valor de aproximadamente R$ 25 mil. E que, inclusive, naquele instante, o motorista havia carregado todo o material no estabelecimento localizado ali no bairro, no Jardim Progresso. Uma equipe do Núcleo Regional de Inteligência se deslocou, então, até as proximidades da loja. Eles queriam a localização do veículo que estava transportando esse material e também o seu destino, com o intuito de flagrar esse receptador. As equipes foram até lá, acompanharam a diligência dos policiais e eles passaram a fazer um monitoramento. Por isso que eu falo que, para você ser da inteligência da polícia, você tem que ser experto. Porque existe todo um levantamento, existe todo um acompanhamento, eles recebem a denúncia e eles vão apurar se realmente essa denúncia é verídica. Não é assim, ah, recebi a denúncia de um furto, recebi a denúncia de tal, vou lá. Não. Primeiro, essa denúncia é averiguada. Existem policiais que fazem todo esse levantamento para que depois possa realmente a polícia ir até o local e constatar. Nesse caso, eles fizeram esse monitoramento, esse acompanhamento dessa caminhonete aí, essa F4000, e encontraram ela trafegando pelas ruas da cidade até chegar ao seu destino. Que era numa residência ali no bairro Alvorada, onde já havia três indivíduos esperando essa carga, além do motorista, claro, do caminhão. Após o veículo estacionar, eles começaram a descarregar as mercadorias e aí a polícia chegou, né? Mão na cabeça, tá todo mundo preso? Hã? Vocês são receptadores e tal. Com as equipes policiais reunidas ali, os agentes abordaram esses indivíduos, prenderam esses materiais metálicos, e no local, dois homens afirmaram e comprovaram que não tinha envolvimento com o golpe, porque foram contratados apenas para pegar o serviço, né? Para fazer esse serviço e descarregar esse caminhão. O motorista do caminhão também evidenciou através do seu aparelho celular que não tinha conhecimento do golpe. E aí ele comprovou que foi contratado para fazer o transporte desse material da loja até essa residência, onde essa caminhonete foi apreendida. Já o quarto homem, que estava ali no local, ele afirmou que era responsável pela residência, ele disse que tinha um amigo que ia pagar a quantia de 400 reais como recompensa para ocultar essa mercadoria. Complicada a situação. E a gente fala sempre, né? Ontem, inclusive, nós falamos aqui no Pulseira de Prata, sobre essa questão do receptador. Porque se realmente tem quem furta, tem quem rouba, tem aquela pessoa que compra, né? Tem aquela pessoa que realmente fala assim, não, eu vou comprar. Indiferente de quanto seja, eu vou comprar. E acaba pagando aí um pouquinho mais barato. Essa pessoa também está cometendo um crime. Você que, de repente, está fazendo esse tipo de ação aqui em Três Lagos, né? Está fazendo essa receptação, põe sua barba de molho. Porque você pode também estar cometendo um crime. De repente, a pessoa nem sabe. Mas se o valor ali é muito baixo, que está oferecendo para você comprar, desconfia. Desconfia. Porque aí pode ter algo errado. Essa mercadoria foi avaliada em 25 mil reais. Ela foi apreendida e foi restituída à empresa da vítima, né? Agora, o cara da casa, o cara que ia esconder essa mercadoria, agora arrumou um problemaço, né? Arrumou uma dor de cabeça do tamanho, né? Vou te contar. Porque, cara, se você sabe que a mercadoria está abaixo do valor estimado, tem algo errado. Desconfie. E a polícia está fazendo investigação. As investigações continuam. Porque, vira e mexe, a gente traz casos de receptação aqui em Três Lagos. Principalmente, principalmente receptação de fios. Então, a polícia está ligeira. A polícia está investigando e, com certeza, nas próximas semanas, nós vamos trazer mais dados. E falar sobre essas operações que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagos. Se deu mal, né? Se deu mal. Às vezes que isso aí, né? Ah, vou comprar um negócio mais barato. Vou pagar mais barato pela mercadoria. E acabou se lascando, acabou se ferrando, né? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Hoje eu recebi a visita aqui do Júnior. O Júnior que é lá de Castilho. Ele que veio aí nos fazer uma visitinha aqui na TV. Ô, Júnior, obrigado. Eu vi um abração pra você. E ele falou, diretor, sabe o que ele falou? Ele falou assim, ô, Rodrigo. Você não sabe, cara. Você tem um fã-clube lá em Castilho, meu querido. Eu quero mandar um abraço e um beijo a todos de Castilho, interior de São Paulo, aqui que estão acompanhando a nossa programação. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Falou que eu tenho um fã-clube lá. Eu não sabia disso não, viu, diretor? Fiquei... Então, cara, se eu colocar esses memes no ar aí é complicado, hein? Mas, ó, um abraço, pessoal de Castilho, que está acompanhando a gente. Essa cidade maravilhosa aqui em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Aliás, todo o Estado de São Paulo aqui na nossa região, Andradina, né? Essas cidades mais próximas aqui de Três da Goa, que acompanham realmente o nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente só está aqui por conta de vocês. Que tem você aí do outro lado do rádio, você do outro lado da TV, que acompanha todos os dias o nosso programa. E a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho. Claro, levando a informação com credibilidade, com responsabilidade pra você. Especialmente pra você, porque eu sei que você está aí do outro lado e eu faço o programa como se eu estivesse do outro lado. Eu penso assim, se eu estivesse do outro lado, como é que eu receberia essa informação? Né? Então eu penso, a gente pensa, a equipe do Pulseira de Prata pensa nisso na hora de levar a informação até você. Por isso que a gente tem esse jeitão povão, né? O povo fala assim, ai, mas seu programa, seu programa sai do roteiro jornalístico. O seu programa... Eu sou do povo, meu querido, eu sou do povo, eu sou assim mesmo e é assim que eu vou ser, entendeu? Goste de mim ou não, do meu jeito ou não, eu sou assim e o programa vai ser assim enquanto eu estiver aqui. Vai ser povão. A gente abre pro povo, porque o nosso programa é pro povo e é por isso que eu estou aqui. Tá bom? Ô, diretor, vamos ter vale comercial rapidinho, a gente volta já já com mais informações aqui no Pulseira de Prata. Ah, e lembrando também, diretor, o pessoal pode continuar mandando a sua mensagem, que já já nós vamos trazer as fotos, né? O pessoal que está participando com a gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer as fotos aqui, colocar aqui na telinha, quem sabe você não aparece aqui na telinha da Pulseira de Prata, tá? Vou pro intervalo, é Vapte Vupte, volto já já com você. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. Matrículas abertas. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Se embora, estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC. Ô, galerinha do bem, pode continuar mandando a sua foto. A gente está recebendo muitas fotos aqui. Já, já a gente vai fazer um copilado e vai trazer você aqui, tá bom? De repente não dá pra gente colocar todas as participações, né? Porque são muitas participações. Mas a gente, na medida do possível, vai colocar você aqui no pulseira de prata. Tá bom? Então pode continuar mandando a sua foto para o nosso WhatsApp. Aliás, se você tiver alguma reclamação, você que tem alguma pauta aí no seu bairro, de repente, ah, meu bairro está precisando disso, eu tenho uma matéria legal, de repente a TVC pode ir no meu bairro, pode utilizar o nosso WhatsApp para você mandar a sua sugestão de pauta também, que a nossa produtora está aqui, né? Vai fazer um copilado e a gente vai mandar uma equipe até o seu bairro, tá bom? 992-34-4539. Participa com a gente, manda sua mensagem, que eu quero atender você aqui no nosso pulseira de prata. Beleza? Tamo junto? Posso contar com você? Tá bom, tamo junto. O pessoal lá do bairro Paranapungá também sempre participa com a gente, né, diretor? O pessoal sempre manda mensagem, o pessoal do bairro Paranapungá. Aliás, não só o Paranapungá, mas toda a 3 da Goça participa com a gente, mandando mensagem, interagindo. Eu quero agradecer muito o carinho que vocês têm aqui com o Pulseira de Prata, viu? Obrigado mesmo a todos que me acolheram aqui, que aí chega um forasteiro na cidade, né, o povo fica meio assim, vou assistir, não vou assistir, não, quem não tem dessa não, que o programa de Pulseira de Prata é para o povo. Enquanto eu estiver aqui, o programa Pulseira de Prata vai ser assim. Pô, vão mesmo e nós estamos aqui mesmo e não tem para ninguém, tá bom? Tamo junto? Vamos nessa. Olha, ah, agora eu dei um tilt no C, né, diretor? Deu um tilt, desculpa, fui eu. Não, 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 fui eu, fui eu. É, excuse me, excuse me, sorry. Por quê? Aí, aí eu tô aqui, ó, eu tô olhando pra 3 aqui, tô respondendo pra 3 aqui. Olha, o segundo batalhão de 3 da Goça completa hoje 32 anos de história. E logo mais vai ter uma solenidade para comemorar mais um aniversário. Nós falamos hoje pela manhã com o comandante do batalhão, o tenente coronel Marcos, que contou um pouquinho da história do batalhão. Vamos conferir. Hoje, então, o batalhão completando aí 32 anos de história aqui em Três Lagoas, 32º aniversário. Conta um pouquinho da história do batalhão. Como que começou aqui em Três Lagoas? Então, ele se remota do ano de 1972, ainda no Mato Grosso Uno, quando este batalhão, ele era a terceira companhia, ela é inerente do segundo batalhão, com sede em Campo Grande na época, o 2º Batalhão e a 3ª Companhia aqui em Três Lagoas. E logo depois, em 1979, com o advento da divisão do Estado, então foi criada a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, com sede em Três Lagoas. E aí, quando a gente chega em 1990, por conta das demandas aqui da região, foi, então, denominado e elevado ao status de batalhão e hoje, 2º Batalhão da Polícia Militar, com uma grande região e compreendendo os municípios de Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia e Água Clara. Comandante, vamos falar um pouquinho sobre o efetivo, né? Que a gente sabe que, para fazer um policiamento nestas cidades que englobam aqui, o 2º Batalhão, tem que ter um efetivo reforçado. Hoje, quantos policiais atuam no 2º Batalhão? Hoje, nós temos um efetivo de 196 policiais, divididos nas cidades e divididos em várias modalidades de policiamento, para melhor atender. E o Batalhão desempenha diversas funções aqui, né? Além do policiamento ostensivo. Exatamente. No policiamento ostensivo, temos a Rádio Patrulha, temos a Força Tática, temos ainda o Canil, e desenvolvemos programas, como o Programa Mulher Segura, desenvolvemos o Programa Patrulha Milim, para fazer a parte também de prevenção. Mulher Segura, muito importante, pós o crime, porque também é visitada aquela vítima, para fazer o acompanhamento de que as ações estão sendo realmente eficazes numa parceria com a Secretaria de Ação Social. E essa parceria é importante também, né? Essa junção do Poder Público com a Polícia Militar, também trazendo mais segurança para a população, né? Com esses projetos que estão acontecendo aqui. Então, todos os projetos que nós desempenhamos, eles têm o foco para funcionar, na verdade, só mesmo com o apoio da população, só mesmo com a população estando conosco, acreditando no nosso empenho, no nosso trabalho, acreditando na nossa Polícia Militar, só assim nós temos sucesso. Grande é esse, a Patrulha Mirim, com tanta representatividade, tantas crianças querendo participar, o Mulher Segura ali, também com muita demanda, mas com as pessoas procurando, ou seja, se ela procura é porque ela confia, né? Com certeza. E o trabalho da Polícia Militar se estende aí, em Três Lagoas, toda a nossa região. E, claro, sempre, como você mesmo frisou, um trabalho voltado à população. Isso é importante, né? Fazer esse laço entre a população e a Polícia Militar e estreitar esse caminho também. Isso é importante, né? Exatamente. A polícia, ela trabalha muito com a informação. E a informação, onde ela está? Ela está com a população. Então, a partir do momento que a população começa também a nos informar, ela passa também a contribuir com a segurança da sua cidade. E hoje, esse evento de suma importância, também marcando, então, aí, o 32º aniversário. Esse evento é aquela coisa. Todos nós temos uma história e temos que cultuar a história e cultuar os nossos que passaram. Então, hoje, nós teremos homenagens a autoridades que são colaboradoras, mas também teremos homenagens àqueles policiais que são ícones no seu município, aqueles policiais que, historicamente, estiveram com a nossa farda e elevaram o nome. E esses também serão homenageados hoje. Muito bem, o evento acontece daqui a pouquinho, logo mais aqui após o Pulseira de Prata, 14 horas, lá na sede do 2º Batalhão. Está todo mundo convidado para ir lá prestigiar o aniversário número 32, 32º aniversário do 2º Batalhão aqui da cidade de Três Lagoas. Parabéns a todos os policiais, os comandantes, né? Os subcomandantes. Um abraço aí ao Marcos, um abraço aí ao Rogeliano, toda essa equipe aí que se desdobra aí para fazer a segurança de Três Lagoas e toda a nossa região. Gente, deixa eu dar uma dica especial para você. Atenção, você que quer voltar a sorrir. Ó, a dica para você é Oral Unique Implantes. Você de Três Lagoas, agende já a sua avaliação. Olha o recado da Cláudia Raia. Roda aí. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes Dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, Oral Unique aqui em Três Lagoas. Um abraço especial a toda essa galera maravilhosa. Doutor Luiz Guilherme, toda essa equipe. Oral Unique em Três Lagoas. Está aqui o telefone para você na tela 999-940-909. E também o telefone 3522-0909. Pode ligar lá, pode passar por lá na Rosário Congro ali. Fala, ó, vi no pulseiro de prata, tá? Dá essa focinha para nós. Fala lá, vi no pulseiro de prata. Beleza? Tamo junto? Um abraço a toda a equipe aí. Luiz Guilherme, tamo junto. Tô te esperando aqui, viu, doutor? Tô te esperando. Vamos colocar agora a fotinha do pessoal que tá participando com a gente. Quem que é essa aí? Quem que é essa aí? Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp. Ó, o pessoal participando com a gente. Tá com a cara bem assim... Mandar foto de novo, né? Aí ela aí, ó, um beijo. Obrigado, viu, linda? Beijinho pra você. Passa aí, vamos ver. Ah, Silvia, Silvia, beijão pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quem mais? Quem mais? A Bia... Ah, a Bia mandou com o papai. Tá aí, ó. A Bia e o papai participando da promoção Agosto dos Pais. Vai mandando a sua selfie, tá bom? Tem mais? Tem mais? Pessoal, manda pra mim a foto quando vocês mandarem e manda o nome embaixo. Manda o nome pra mim também, tá? Não mandou o nome, mas tá aqui. Tá aqui, a imagem tá registrada aqui na telinha do pulseira. Vamos lá, pode passar. Tem mais aí, né? Ei, rapaz, ele participa todos os dias com a gente, né? Todos os dias participando. Quem? Essa, como é o nome dessa, ô Nakamura, que você voltou aí? Essa? Tem o nome dela aí ou não? Ela não mandou, né? Não mandou, né? Mas tá bom, tá bom. Vamos pra frente. Quem mais? Tem mais aí? Tem mais foto? Rapaz, tem muita foto aqui. Tem muita foto pra gente. Ah, não, 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 não. Não aproxima, não aproxima. Não, 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 não. Ô, ô, ô. Não pode aparecer, não pode aparecer. Ô, 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 ô. Tamo junto, Davi. Ô, Davi, mas tem que escolher um time bom, Davi. Você vai me escolher. Olha o time do Davi. Olha, olha que camisa. Davi, quando você for tirar a selfie por pulseira de prata, coloca a camisa, tá? Não tira sem camisa, não. Pelo amor de Deus. Bota a camisa. Davi, um beijo pra você. Aliás, um abraço a todos os corintianos que acompanham a gente. Sofredores aí. Toma a semifinal também, né? Quem mais? Quem mais? Ah, que bonitinha. Ana Lívia. Um beijinho. Olha esse dentinho, gente. Olha esse dentinho que bonitinho, que coisa mais linda, gente. Um beijo pra mamãe que mandou pra gente também. Tamo junto, tá? Obrigado pelo carinho. Esse aqui, esse é cowboy, hein? Esse aqui é cowboy. Esse aqui eu conheço bem. Dá uma olhada. Dá um zóio. Ê, Vitão. Vitão tá lá no Paraná acompanhando a gente. Pessoal do Paraná, lá em Paranavaí. Lá minha cidade natal. Tá aí, ó. Ê, chapeuzão. Tá dando uma volta de cavalo hoje, sexta-feira. Ê, Vitão. Um beijo pra você, meu pai amado, meu pai querido. Tamo junto. Hoje não tem sorteio, né? Então, o pessoal que participou hoje, o pessoal que mandou foto hoje vai ser pré-selecionado na segunda-feira. Beleza? Tamo junto? Vamos nessa, então? Vamos embora, diretor? Vamos nessa, então. Um beijo no seu coração. Um bom fim de semana pra você e pra toda a sua família. Eu volto contigo na segunda-feira com muita informação do setor policial. Aqui, no meu, no seu, no nosso, Pulseira de Prata. Tchau, obrigado. Até lá. Grande praça. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor.